Olá, bem-vindo ao canal Sueli Rocha Frequência Teta. Sou Sueli Rocha, instrutora máster de Teta Healing. Faça a gente meditação a seguir sobre a liberação do que aprendeu como certo. Só é certo para você e às vezes atrapalhou ou ainda atrapalha você. Você se abre nas relações e ouve o que é certo para o outro? Permite que o outro diga o que é certo para ele ou ela, para que as relações fiquem mais fáceis e harmoniosas? Convido você a fechar os olhos, entrar em contato com o seu coração. Inspire. Ao expirar, solte o ar pelas narinas com a boca entreaberta. Solte a certeza de estar certa em um momento que fez você sofrer muito depois. Imagine agora você se perdoando pelo feito na inocência como uma criança. Perdoe-se por continuar a pensar que o certo tem uma única versão, a sua. Perdoe-se por ainda ter em criança vivido situações dolorosas como puxões de orelha ou de cabelos, tapas, gritos, palavras rudes e acreditou que ao se tornar adulta, a verdade, o certo, era o que você pensaria, diria e comunicaria. Esses adultos que fizeram você sofrer ainda moram em você? Chegou a hora de os liberar. Expire essa dor emocional, física, mental. Libere comportamentos estranhos, padrões reativos, sentimentos de raiva, de vergonha, sejam quais forem que você nem sabe de onde vem, muitas vezes pelo seu DNA. E agora, se você deseja relembrar o que é amor desde a perspectiva mais elevada da fonte criadora, diga alto aí, permito. Se você deseja relembrar qual é a sensação da vibração do amor fluindo pelas suas células agora, diga alto aí, permito. Se você deseja relembrar que é seguro, permitido, merecedor viver o amor por você e por todas as pessoas, animais, vegetais, por toda a natureza, diga alto aí, permito. Respire. Amplie a percepção dessas informações vindas diretamente da fonte criadora, chegando ao topo da sua cabeça, essa energia penetrando por dentro, entre no seu entorno. Sinta essa energia à medida que você respira, chegando aos seus pés, ao seu redor, ao local onde você está, por todo o seu organismo, sua aura. Expanda através da respiração agora, essa nova energia, essa nova sensação para o planeta Terra. sustente através da respiração, a vibração de amor agora e sempre. Permita esse amor se expandir no seu dia a dia, com leveza, rapidez e intensidade. permita a prosperidade, permita a prosperidade, a abundância, os relacionamentos pessoais, afetivos, profissionais, se equilibrarem pela expansão do amor. Permita a energia do amor, sem condições, banhar o universo através de você agora. O universo banha você e o planeta. Sempre, 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 sempre. Sinta a gratidão. Amplifique essa energia. Perceba a luz em você agora, no seu entorno e dentro de você. Perceba o tamanho da luz no seu coração e a cor dessa luz em você. Perceba seu corpo. Expire. Abre os olhos e diga assim é. Fique em pé, espreguiça e dê um lindo sorriso. Um beijo de luz e amor no seu coração. Até o próximo encontro. Fique em pé, espreguiça e dê um lindo sorriso. Fique em pé, espreguiça e dê um lindo sorriso. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma